O Mosaico Top 5 de hoje é uma genuína mistureba chique, com cinco matérias selecionadas e um bônus surpresa. Vamos falar sobre bastidores da TV, sobre a lenda do Sakura no Japão, revisitar a querida fotógrafa Betty Kress em Londres, apreciar o trabalho Black is Beautiful de Tiago Borba e curtir muito esse personagem fascinante que é Pocket Neri. Tudo junto, misturado e chique demais! Uma viagem no reino dos animadores de auditório do Brasil. Em tempo de grandes mudanças, a lenda do Sakura, uma das mais belas tradições do Japão. De Londres, uma fotógrafa brasileira se torna ícone de nossa comunidade no Reino Unido. Transcendental e lírico, Black is Beautiful, na arte de Tiago Borba. E a garra, inquietação e talento de Pocket Neri. Uma trans é rainha do samba. Olá, eu sou Fabiola Aquino, produtora executiva do documentário Pocket Neri, a rainha do samba junino. E é sobre ele que estou aqui hoje para conversar com vocês. Dei palco meu, palco meu, da ladeira ninguém viu. Dei palco meu, palco meu, pedi para parar, parou. Esse documentário, na verdade, foi pensado quando nós conhecemos a Poquinha, a Pocket Neri, em 2019, no set do documentário Samba Junino de Porta em Porta. O samba junino foi patrimonizado na cidade de Salvador como patrimônio da cultura imaterial. E desse registro, saiu o documentário Samba Junino de Porta em Porta, em que eu fui diretora. E nesse momento, Rick Caldas era meu diretor de fotografia. A primeira vez foi quando eu vi o samba fuma passando no alto da samba. E eu disse, meu Deus, eu não aguentei, eu fiquei louco, alucinado, eu disse que eu vou atrás e fui atrás. Mas eu não imaginava de que eu chegasse lá, o povo me botasse na roda para sambar. Abriu a roda, comecei a sambar, eu digo, naquele dia ali eu me disse assim, meu Deus, um dia você é a rainha do samba. Eis que agora, 2021, estamos aqui falando desse documentário que tem a direção de Rick Caldas e o roteiro meu e de Moisés, a Neuma. Essa equipe que se dedicou, junto com tantas outras pessoas, a fazer essa história brilhar nas telas. Teve como um gatilho narrativo o show do dia 29 de janeiro, dia da visibilidade trans, em que Poquete e suas princesas protagonizaram o especial do samba junino. Daqui pra frente vai ser pior, porque eu vou me assumir mesmo. E foi aí que eu vim me assumir. Mas eu passei poucas e boas dentro de casa. Pra chegar aqui agora, foi muito difícil. Nesse bastidor, nesse ambiente de produção do show, numa técnica de cinema direto, a gente foi acompanhando e revelando a biografia da nossa sambista trans. A invisibilidade social não é brincadeira. Para as pessoas trans, ser visto é algo importante. O dia 29 de janeiro convida toda a sociedade a olhar para o corpo travesti e respeitar a sua privacidade. Você pode conferir esse filme disponível no canal do YouTube da Oba Cacauê, nossa produtora do filme. E destaco também que o financiamento desse filme foi via Leal de Blanc, com o apoio financeiro da Fundação Gregório de Matos, Ministério do Turismo do Brasil. Vida longa à nossa arte, vida longa ao universo LGBTQIA+, ao samba junino, ao patrimônio imaterial, imaterial da nossa cultura. Eu sou a Poquete Nery, a rainha do samba junino. Eu tenho 50 anos, moro no Alto das Pombas, na Federação. Filha de Avenina, eu sou a Poquete. A beleza pode sim ter um sentido muito além da pura estética. Ela pode ser um elemento de afirmação, orgulho, autoestima, resgate e empoderamento. Tudo isso está contido na arte fotográfica de Tiago Borba. Seu trabalho nos leva a viajar ao tempo em que o grito de guerra, negro é lindo, ecoou pelo planeta. Esse grito segue sendo mais que necessário. Black is Beautiful Black is Beautiful Black is Beautiful foi um grito de guerra que virou o slogan para uma das mais afirmativas ações das comunidades de origem africana em todo o mundo. Se o epicentro desse movimento foi os Estados Unidos, incorporando música, teatro, moda e comportamento, os reflexos foram sentidos em todo o mundo, inclusive no Brasil, motivando uma canção de Jorge Benjó adequadamente intitulada Negro é Lindo. O negro é lindo O negro é amor O negro é amigo Produzidas quatro décadas depois da eclosão do movimento, a série Black is Beautiful, de Tiago Borba, incorpora os 40 anos de radicais mudanças na percepção da beleza negra, não a partir dos padrões de fora para dentro, e sim o inverso. Black is Beautiful Black is Beautiful Black is Beautiful Esse trabalho foi produzido e apresentado em 2019 na Sene Art Sandler, em Londres, com uma primeira exposição individual, composta de 38 fotografias em grande formato, que ficou exposto durante dois meses na cidade, com recorde de visitação, e agora estou no aguardo das coisas retomarem ao normal para dar continuidade a essa produção, para a segunda etapa do projeto. Para ver mais, conhecer um pouco mais sobre o projeto, você pode acessar o meu Instagram, pelo t__bopa. A obra do fotógrafo Tiago Borba já foi exposta em Londres e está em processo de ser trazida para os Estados Unidos e outros países. Afinal, embora tenhamos percorrido um longo caminho, ainda é importante sempre ressaltar que black is beautiful. Andréa Viana para o Mosaico. A era dos animadores de auditório da televisão brasileira estaria com os dias contados? O anunciado final do Domingão do Faustão em 2021 e o namoro de Luciano Huck com a política indicariam essa tendência na Rede Globo. Enquanto isso, no SBT, aos 90 anos de idade, Silvia Santos não demonstra nenhum sinal de aposentadoria e lá na Record, Rodrigo Faro reina sozinho. Quem vai querer a mandioca, deu que maravilha! Desde a sua inauguração no começo da década de 1950, a televisão brasileira importou boa parte de seu modelo de uma combinação muito brasileira de circos, chanchadas do cinema popular e programas de auditório das emissoras de rádio. Nada mais natural que, ao longo de 70 anos, a TV brasileira construísse um verdadeiro olímpico de animadores de auditório. Com o surgimento das redes nacionais como Tupia, Célcio, Globo, Record, Bandeirantes e, mais recentemente, SBT e RedeTV, eles se tornaram ídolos nacionais e estrelas de primeira grandeza. O primeiro quadro desta noite, nós denominamos de As Divorciadas. De alguns anos pra cá, surgiu uma figura nova no cenário social brasileiro, a mulher divorciada. Vamos filar aqui e agora nomes que, com certeza, não importa a geração que esteja nos assistindo agora, conhece bem ou já ouviu falar. Eles são ou foram verdadeiros reis da televisão brasileira. Cada um, dentro de seu estilo, eles formam indiscutivelmente, um mosaico do que grande parte da audiência brasileira se acostumou a ver e gostar. Mas será que essa longa tradição está chegando ao fim? Olá, meu nome é Karina Lin, sou de São Paulo. Nós aqui em casa sempre tivemos o costume de assistir programas de auditório. Programas como Faustão, Rodrigo Faro, Silvio Santos. Inclusive, meus filhos, quando criança, sempre foram fãs do Silvio Santos. Ficávamos horas assistindo o programa dele. Por ser um programa divertido, um bom entretenimento pra família. Era muito gostoso. Hoje em dia, não assistimos mais. Na verdade, nem ligamos a TV aos domingos. Talvez pelo fato dos programas terem ficado muito repetitivos, sem graça. Então, infelizmente, nós não assistimos mais nenhum programa de auditório. Olha, o programa de auditório, como existia antigamente, eu acho que não vai mais sobreviver depois que Silvio Santos se aposentar e que Luciano Huck assumir o lugar que é de Faustão. Por quê? Porque os termos mudaram. Não é que vai acabar o programa de auditório. Mas eles vão ter que se adaptar, por exemplo, mais conexão com as redes sociais, com a internet. Principalmente porque o povo mais jovem, hoje, está muito ligado, né, nessa amada rede social, na web. Então, mais do brasileiro, tem a tradição de gostar de programas de auditório, das brincadeiras, daquelas coisas todas. Então, eu acho isso. Acabar, não vai. Mas vai haver uma mudança muito grande, que são outros tempos, né, são novas ideias, são novos pensamentos, novas tecnologias. Mas o problema é só se adaptar. Em se adaptando, como dizem, se plantando, tudo dá. Então, na televisão, em se adaptando, tudo dá. Eu sempre gostei de auditório, de programa de auditório. Como de Silvio Santos, Raul Gil. Silvio Santos, eu tenho mais de 30 anos que eu assisto. E gostaria tanto que não acabasse. Porque é uma distração. Para mim mesmo, eu me sinto bem assistindo o programa. Bem, eu acho que, eu penso que o, que o, a figura do animador não vai acabar, né, porque nunca acabou. Sempre existiu essa figura que apresenta o que está para vir, o que abre diálogos, que faz perguntas. É um intermediador, né. Talvez se você estiver pensando em programas como Faustão, Luciano Huck, né, esses programas longevos, essas coisas assim, com plateias, talvez esteja afindado a morrer por várias questões. Mas a figura, essa figura central, não. Porque desde lá da Grécia Antiga, desde antes, né, que antes de iniciar uma peça tem que ter alguém apresentando. Depois da peça tinha alguém que fazia o debate. Então essa figura, se essa figura que a gente está pensando aqui agora, não pensa que ela vai morrer, não. Então, quanto ao formato, por exemplo, dos programas de auditório, é difícil falar, dar alguma opinião com relação à certeza que eles vão deixar de existir. Pois a pandemia nos trouxe cenários muito específicos. E a experiência, por exemplo, com a plateia digital, é uma solução pontual. Não revela ainda uma tendência ou uma mudança radical. E sim como a solução necessária para esses tempos de pandemia. Porém, por outro lado, a comunicação visual na era digital tem sofrido uma mudança muito profunda. E eu acredito que o formato de auditório como a gente conhece, desde Chacrinha até Faustão, nos tempos atuais, não vão mais existir, não vão ter mais esse espaço. Realmente eu acredito num futuro com muito mais interatividade e com uma linguagem diferente. Por trás de cada um desses animadores de auditório, consagrados como ídolos da TV, sempre existiu e existe uma máquina de faturamento publicitário. Seria a queda deste faturamento um dos motivos para a desconstrução desse tipo de programa na TV? Só o tempo vai dizer. Mas com certeza, a temporada de 2021 será decisiva nesse processo. Ariadne Woodbridge, para o Mosaico. Essa, sem dúvida, é a época do ano mais linda do Japão, a florada do Sakura, que é a flor da cerejeira, que deixa o país todo no tom de cor-de-rosa e traz a lembrança da linda história, uma lenda da princesa que virou paixão nacional. A lenda de Sakura é uma linda história de amor que se passa há centenas de anos no antigo Japão. Em tempos medievais, os senhores feudais do Japão travavam terríveis batalhas, onde milhares de humildes morreram, mergulhando o país na tristeza e na desolação. Os momentos de paz eram raros, porque uma nova guerra começava logo após o término de outra. Havia, entretanto, uma bela floresta que nem mesmo a mais sangrenta guerra poderia atingir. Não se sabia porquê, apesar de tantas guerras, nenhum exército ou guerreiro ousou manchar aquela bela floresta. Havia naquela floresta uma árvore muito solitária. Os animais não se aproximavam dela. Parecia ser vítima de alguma estranha maldição. Esta árvore nunca florescia e nem grama cresceria ao redor. Além da conta que, um certo dia, uma fada se comoveu ao ver o estado da árvore. E, com palavras gentis, a fada disse que estava disposta a ajudar para vê-la linda e radiante. Lançou, então, um feitiço que duraria 20 anos. Durante esse tempo, a árvore seria capaz de se transformar em homem e sentir os sentimentos dos seres humanos. Talvez, assim, fosse feliz e se sentisse pronta para florescer novamente. No entanto, se não fosse capaz de recuperar sua vitalidade após esses 20 anos, ela morreria imediatamente. Logo no início, a árvore transformada em homem ficou totalmente desapontada. Por mais que olhasse ao redor, tudo o que via era guerra e ódio. Decidiu, então, voltar a ser árvore e viver na solidão. Muitos anos se passaram e nada mudou. Uma tarde, a árvore decidiu dar mais uma chance e tornou-se humano, mais uma vez. Caminhou até o riacho cristalino, onde via uma bela jovem. O nome dela era Sakura. Ficou impressionado com sua beleza e decidiu se aproximar. Sakura foi muito gentil. Conversaram com tristeza sobre as guerras e muitos sonhos destruídos. Quando a garota perguntou seu nome, a árvore e homem respondeu, Iohiro. As visitas se sucederam e Iohiro e Sakura se tornaram muito próximos. Até que Iohiro não aguentou mais e decidiu confessar seu amor por Sakura. Além disso, revelou quem realmente era. Uma árvore atormentada que logo iria morrer porque não conseguia florescer. Sakura ficou chocada e desapareceu. Por um tempo, os 20 anos estavam para se acabar. Iohiro, que voltou a ser uma árvore, ficava mais triste a cada dia que passava. Quando menos esperava, Sakura apareceu e abraçou a árvore, confessando que sentia o mesmo amor e não queria que ele morresse. Naquele momento, a fada apareceu e perguntou a Sakura se ela queria que Iohiro permanecesse humano ou se ela preferia se fundir com Iohiro na forma de uma árvore. Sakura olhou em volta e se lembrou da guerra. Então, escolheu se fundir com Iohiro e o milagre aconteceu. Os dois se tornaram um e a árvore amaldiçoada finalmente floresceu. Até hoje, seu amor perfume se espalha pelos campos japoneses, embora só floresça por breves dias, uma vez por ano. A flor da cerejeira, além de ser muito linda, ela é muito delicada. A sua floração dura, em média, de uma semana a dez dias. E quando ela atinge o ápice, as suas pétalas caem no chão, transformando num tapete de pétalas de flores de Sakura, que não deixa de ser um outro espetáculo da natureza. O Sakura, a flor da cerejeira, atingiu seu ápice da florada deste ano de 2021. Agora, nos resta esperar a florada do próximo ano. Mário Macuda, para o Fox Brasil. A fotógrafa brasileira, Beth Kress, é uma das personagens mais conhecidas e queridas no ambiente brasileiro em Londres. Artista, multipremiada, Beth é também uma referência numa cidade que adora e onde mora há décadas. Boa parte do trabalho fotográfico de Beth Kress é inspirado pelas paisagens bucólicas de Richmond, especialmente as margens do rio Tames, por onde ela produz imagens delicadas, sensíveis e que nos reportam a um tempo de paz e contemplação da natureza e dos objetos ao redor. Por isso, não surpreendeu a ninguém quando a brasileira foi escolhida para ser a primeira personagem da série de vídeos produzidos pelo governo da Grã-Bretanha, revelando o amor de seus habitantes por locais pitorescos do país. Meu nome é Beth Kress, sou fotógrafa, moro em Londres há 31 anos e o Ritmo é um dos lugares favoritos do mundo para mim, é onde eu acho inspiração para fotografar. Aqui eu estou quase todos os dias registrando a beleza dessa pérola do Reino Unido. Esse lugar me inspira, eu acho um estilo bem aristocrático, eu sinto muita paz quando estou aqui, então caminhar pela beira do rio Tames me leva, sabe, a sonhar, me tira desse mundo às vezes. O ritmo me inspira, é que eu sinto essa paz que eu sinto aqui, é como se eu estivesse, eu estou em Londres, mas me sentindo no interior, sabe, então aqui eu vejo assim que a vida acontece sem pressa. E foi aqui eu vim morar nessa região depois que eu me casei. Então a minha vida mudou muito em todos os sentidos, de ter encontrado um amor londrino e por estar morando numa região tão bonita. Então eu estou sempre aqui fotografando, eu acho que as pessoas às vezes se cansam de tantas fotos que tem daqui, principalmente essa ponte que eu acho assim, ela é do século XVIII, foi toda construída em pedra, muito bonita, mesmo assim de pedra, ela é poética, ela é leve, e quando tem os barcos parados aqui, ó, é um sonho. O ritmo é tão perto de Londres, né, você pega o metrô de Street Line, você está aqui em 20 minutos, né, e aqui você vê que tem tanta história, principalmente história e beleza. Tem os parques maravilhosos, tem restaurantes dentro dos bosques, então se tem, é um lugar que principalmente os turistas, eles estão cansados de Londres, que eles correm, correm, chega aqui, você não só vê as coisas, você sente. Então assim, é um descanso, é uma paz para a alma. Então é necessário conhecer o ritmo. É sempre bom ressaltar também o apoio de Betty Kress aos eventos Focus Brasil no Reino Unido. Ela que é uma entusiasta de tudo o que é positivo e se refere ao Brasil, e muito querida por todos nós aqui do UK. Kátia Fonseca, de Londres, para o Mosaico. Protagonista de uma das mais reluzentes trajetórias da história da MPB, o cantor capixaba Roberto Carlos celebra amanhã, dia 19 de abril, seus 80 anos de idade. Se a carreira de um ídolo musical pode ser traduzida em números, os de Roberto Carlos são impressionantes, especialmente no âmbito internacional para um músico brasileiro. São números de escala mundial que ganham ainda mais importância porque ele basicamente se limitou a gravar em dois idiomas, português e espanhol. Além disso, apenas esparsas gravações em italiano e um único e relutante projeto em inglês. A verdadeira revelação de Roberto Carlos para o mundo se deu ainda em 1968, no Festival de San Remo. Foi o primeiro não italiano a vencer o famoso festival com o Cancione PT, de autoria do italiano Sergio Endrigo. Segundo a Associação Mundial de Produtores de Discos, Roberto Carlos, que celebrou em 2019 60 anos de carreira discográfica, já vendeu mais de 200 milhões de álbuns. Ninguém na MPB coleciona mais recordes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O mais bem-sucedido artista brasileiro no exterior, Roberto deve esse status à contínua atenção que sempre deu ao mercado hispânico. Seu primeiro álbum lançado em espanhol foi Canta la Juventude no comecinho de 1965. Hoje está na lista dos 10 artistas latinos mais queridos em todos os mais de 20 países que falam o idioma hispânico pelo mundo. Houve um tempo em que o sucesso de Roberto no mundo hispânico superou as vendas no Brasil. Atualmente, chegar aos 80 anos não tem absolutamente nada de incomum. E não são poucos os exemplos de octogenários que seguem produtivos. Embora tenha claramente desacelerado sua agenda nos últimos anos, não se tem notícia que tenha parado de compor ou de fazer planos. Projetos como o que levou a música a Jerusalém estão sempre no topo de sua lista. A pandemia coronavírus fez Roberto Carlos ficar ainda mais recluso em seu apartamento no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, o que é totalmente natural. Não fosse isso, ele estaria dividindo seu tempo entre o Rio de Janeiro e Fort Lauderdale, na Flórida, onde é dono de um apartamento e onde foi fotografado dirigindo esta relíquia, um Chrysler Imperial, 1955. O rei, como se sabe, segue amando os carrões. Durante cinco semanas, o Mosaico reuniu aqui 30 segmentos selecionados entre os exibidos nas 22 semanas da primeira temporada do programa. Apresentamos 126 matérias realizadas por nossos queridos colaboradores e correspondentes em várias partes do mundo, no próximo domingo, 8 de agosto. O Mosaico retorna todinho inédito, com mais matérias de várias partes do mundo. Eu espero você! Música 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 Música